A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer então uma pequena abertura que é uma abertura só com um musical, um instrumental, digamos assim, só de professores, não é? E depois entrarão então os alunos para mostrar o trabalho e o desempenho que eles tiveram ao longo deste período. Temos a informar que neste período tomamos mais atenção a aulas individuais, isto é, trabalho individual e só tivemos dois fins de semana para nos juntarmos para fazermos então o Conceito do Portal. No ano passado aplicámos de um mês de aulas para fazer os receios. Este ano, uma vez mais, já nos conhecemos melhor, já houve a evolução dos alunos, houve a evolução da parte dos professores também, entendimento a nível geral e então apostámos mais nas aulas individuais, como já tinha dito. e o trabalho que vocês vão ver hoje é um trabalho feito em duas semanas, em duas semanas. Espero que gostem e obrigado por terem vindo. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.